Bom, gente, André Marques, canal Que É Que Eu Rezenhe. Hoje eu vou falar de um disco do Léo Jaime, chamado Todo Amor, que foi lançado em 1995. Eu acho esse disco simplesmente lindo, belíssimo esse disco, pouquíssimo ouvido na época. O Léo Jaime, nos anos 90, essa galera da geração 80 já estava meio esquecida e tal. Além disso, a sonoridade dele não era muito condizente ao som que tocava nas rádios na época, de pop rock, vamos dizer assim, skunk, Cidade Negra, Raimundos, Chico Sainz, Nação Zumbi, Mundo Livre, etc. Mas esse disco vale demais ser ouvido, até hoje, infelizmente, às vezes até com fãs do Léo Jaime, eu pergunto às vezes se as pessoas gostam do disco, conhecem, e a maioria das pessoas nunca ouviu, ok? Então eu vou falar dele. Esse disco, então, chamado Todo Amor, a gente pode dizer que talvez seja um disco, vamos dizer, conceitual. Todas as canções do disco falam sobre o amor, sobre a questão amorosa, sobre as várias nuances, as várias idiosincrasias que existem numa relação amorosa. O disco é um disco praticamente de covers, eu acho que tem uma ou duas canções só do Léo Jaime, a primeira, né, que é o começo, o começo é dele, né, eu acho que tem mais uma que é dele, mas o resto tem canções do Caetano, canção do Cassiano, canção do Antônio Cícero, né, então é um disco muito bonito. A sonoridade desse disco, ela é interessante porque ela lembra muito, né, aquela sonoridade das canções mais emblemáticas da Marina Lima, aqueles discos dela, principalmente ali a partir dos anos, no finalzinho dos anos 80 e dos anos 90, né, o disco Acontecimentos, o disco Marina Lima, que é de 93, eu acho. Então, é uma sonoridade, aquele pop sofisticado, né, que eu costumo brincar com alguns amigos que é uma sonoridade muito calcada na Xadê, né, da Xadê Adu, cantora nigeriana, que também faz esse pop sofisticado aí. Esse disco do Léo Jaime, ele ficou famoso, pelo menos uma canção dele ficou famosa, né, a versão de Preciso Dizer Que Te Amo, né, que ele faz aqui, que é do Dé Palmeira, da Bebel Gilberto e do Cazuza. Essa canção tocou, acho que em uma novela, não sei se embalha a ação, na época, fez até relativo sucesso, mas o disco ficou esquecido. É uma versão muito bonita, inclusive, né, mas nesse disco, né, a gente tem esse brilho em teu olhar, né, que é linda, uma balada esquecida, do Lula Santos, né, eu te procuro quando me sinto em perigo, ela começa assim, muito bonita essa balada, dos anos 80. Também tem Outono, do Djavan, né, que é uma versão, muita versão do Djavan, acho que é insuperável, mas essa versão também do Léo Jaime é bem bonita. Aí a gente tem, ele canta A Minha Mulher, do Caetano, né, que eu acho que é do disco Joia, do Caetano. É, quem vê assim, pensa que você é muito minha filha, mas na verdade você é muito mais minha mãe. Bonita. Aí tem Eu Amo Você, né, do Cassiano, que foi gravado pelo Tim Maia. Eu amo você, menina. Que é um refrão também famoso, versão bonita do Léo Jaime. Tem 7 mil vezes, né, Caetano também gravou 7 mil vezes, ela é do Caetano também, aí já gravou nos anos 80. Bonita, bonita a balada. Tem Infiel, maravilhosa, maravilhosa essa canção. Com seu amor, Infiel também é uma música do Djavan, do Léo Jaime. Linda, linda balada. Pop assim, eletrônico. E aí pra fechar o disco, a gente tem duas canções também que eu acho espetaculares. A primeira, Tola Foi Você, da Ângela Rorô. Lindo também, é um arranjo bonito demais. O Jaime tá super sofisticado nesse disco. É um disco muito interessante, esquecido infelizmente. Mas que vocês vão ouvir, né. E por fim, Extravisco, que é do Antônio Cícero. Esse disco foi relançado em 2012. E tem uma música extra no relançamento, que é a música do Dudu Falcão, disso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vale a pena ouvir o disco. Nós vamos tentar colocar numa playlist aí do canal, todos os discos que a gente vem resenhando, pra que quem quiser ouvir aí no YouTube, fica mais fácil, ok? Então, canal quer que eu resenhe, obrigado, abraço.